Deus, se faça luz na minha vida, para que eu possa dominar a graça e a respeitação Onde abula o pecado, superabula a graça Eu não posso, não vivo sem ti Sem esperança, vivendo sem ti Mas tua luz brilhou e eu descobri por onde ir O poço se abriu, Jesus me abraçou e eu sorri E eu sorri E eu sorri Onde tinha morte, ele veio convidar Jesus chegou e sarou as feridas Trouxe de volta o que eu tinha perdido Todos os meus sonhos foram restituídos Ele chegou em meio à solidão Onde existia vazio E escuridão Trouxe a paz que eu havia esquecido Veio para mim O seu Santo Espírito Santo Espírito Com o vaso Com o vaso Com o vaso E aí E aí